Hoje vai ser maravilhoso aqui, amém? Seis coisas que você está perdendo atualmente por não ler a sua Bíblia. Seis coisas que você está perdendo por não meditar na Palavra de Deus, por não ler a sua Bíblia. Eu vou te falar de coisas que você nem imagina, que você está perdendo. Só porque você não lê, não medita na Palavra de Deus. Essa mensagem que Deus me entregou para você e vai ser impactante, vai transformar a sua vida. Vai colocar você num novo patamar. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida? Que se você não tiver esse conhecimento de Deus, você jamais vai viver essa verdade, essa promessa, esse chamado, o que Deus quer fazer na sua vida. Então é necessário que você entenda a importância de você meditar, ler e meditar a Bíblia Sagrada. A Palavra do Senhor, amém? Esse é o tema que Deus me deu. Se você gostou desse tema, não se esqueça, subscreva o canal, ative o sino para receber todas as notificações. E deixa já o seu like aqui, que é muito importante para a plataforma aqui entender que você gostou do vídeo. E assim possa encaminhar para mais pessoas, amém? Nós tivemos um jejum muito forte. Você participou do jejum? Foi muito forte, muitos testemunhos, ainda estamos a viver testemunhos, Deus ainda está operando. Eu não sei se você participou do jejum ou acompanhou, mas eu quero dizer para você que foi maravilhoso. E que você ainda ouvirá testemunhos desse jejum. Aprenda a jejuar, você vai mudar a sua vida, vai estar mais próximo de Deus, vai ouvir mais Deus. Você vai estar no propósito de Deus, vai ter poder contra as trevas. É maravilhoso jejuar. Só não é bom jejuar para quem não jejua, tá bom? Para quem jejua, é top. Louvado seja o nome de Jesus. Diga-me qual é a cidade que você fala, de onde é que você nos acompanha. Escreva aqui nos comentários, por gentileza, para dar uma saudação para você. Qual é a sua cidade? Qual é a sua cidade? De onde é que você nos fala? Temos aqui a irmã Rosivenia, fala de Aracajus. Norton Lima, fala de Minas Gerais. Marabá, Porto Real, Goiás, Paraná, Luanda, Angola. Temos também Rio de Janeiro, Caxias, Maranhão, Brasil, Nova Crixás, Goiás, Indaituba, São Paulo, Jequié, Bahia, Águas Mornas, Ganduba, Macaé, Mogi das Cruzes, São Paulo, Santa Catarina, Angola, Angola, Huila, Luanda, Capivari, São Paulo, Manaus. Temos aqui a África do Sul. May God bless you in the name of Jesus. Salvador, Bahia, Goiânia, França. Fortaleza, está aqui também. Maranhão, Boston, Estados Unidos da América. God bless you in the name of Jesus. Temos aqui também Bahia Vitória, da Conquista Santana de Parnaíba, Maputo, Moçambique, Palmas, Bode, Passip, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Roque, São Paulo, Capivari, São Paulo, falo de Macaé, Mutuipe, Bahia, Cuiabá, Portugal, Amadora, Porto Alegre, Minas Gerais. Meu Deus! Dundo, Lunda Norte, Maputo, Cruzeiro, Cubatão, Tangará. Deus abençoe. Mato Grosso, Rio de Janeiro, Itália, Inglaterra. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Luanda, Luanda Talatona, Ubiratá, Paraná, Gundu, Beá. Meu Deus! Muita gente! Seja muito bem-vindo, sinta-se saudável, saudado. Eu vou pedir para você, para você fazer um favor de partilhar agora essa live. Deixar Deus te usar como um canal de bênção. Partilhe o máximo que você puder. Deixe o seu like aqui, que é extremamente importante para que a plataforma possa entender que você gostou do vídeo. Faça isso agora. Deixe o Senhor usar você e partilhe nos grupos que você está inserido aí no Facebook, Instagram, Whatsapp. Faça isso agora. Toma um minuto de seu tempo, um segundinho, na verdade, para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus. Porque Deus vai manifestar-se aqui de forma gloriosa. Amém? E eu estaria ministrando sobre o que é que você perde quando você deixa de meditar na Palavra do Senhor. O que é que você perde? Júlia, Deus abençoe. Júlia, você está em dúvida o que é que você... Se você deve ir ou não deve ir para Portugal. Bom, na nossa vida nós vamos nos deparar com muitas incertezas, muitas interrogações. Se vamos para a esquerda ou se vamos para a direita. Nós vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar dúvidas e até armadilhas satânicas também. A Bíblia diz assim, você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que você não caia nas tiladas do diabo. Então você precisa desse fortalecimento. Gente, eu vou dar um vídeo que você precisa assistir e praticar. São cinco práticas que você precisa fazer para você saber a vontade de Deus acerca de qualquer coisa. Eu tenho aqui no YouTube, no canal Verbo Vivo TV, um vídeo que diz assim, cinco passos para você saber a vontade de Deus acerca de algo. Assista esse vídeo, tá bom? Deus vai te orientar, Deus vai te dar direção em um nome do Senhor, Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ter agora um tempo de oração. Então, como eu disse, a palavra do Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E também diz assim, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. É necessário que você se fortaleça a cada dia, a cada manhã, a cada... Todos os dias você precisa ter fortalecimento do Senhor. Quando você se fortalece no Senhor, Ele te capacita, Ele te conecta, Ele te sincroniza, Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te dá vitória, Ele te dá poder sobre as trevas. Amém? Então vamos orar agora o primeiro ponto, buscando o Senhor, a face do Senhor. Nós vamos pedir para que o Senhor possa nos fortalecer nela e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Jei Sapio. Sim, tenho uma palavra de Deus para você, com certeza. Deus está mandando dizer para você Que chegou o tempo de você dar mais atenção para as coisas do Espírito. Sabe porquê que você se decepcionou? Eu sou profeta de Deus. Disso não tenho dúvida. E sei que o que está a sair da minha boca está a sair da parte de Deus. Deus está a dizer assim, você se fracassou, você se decepcionou. Porque você estava seguindo a sua própria vontade, a sua própria sabedoria. Mas é tempo de você seguir a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Olha só o versículo que Deus está a me dar aqui para você. Romanos capítulo 12. Verso 1. Significa que se você quer experimentar a vontade de Deus, você precisa ser renovado. Amém? Então Deus manda dizer para você que chegou o tempo de você renovar a sua mente com a palavra de Deus E de você conectar o seu Espírito com a presença de Deus Para você ter direção e experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito Diante de Deus. E a presença de Deus, a intensificação na presença de Deus Com a presença de Deus, fará com que você esteja no centro da sua vontade. Esse é o momento que você deve buscar a Deus. Eu quero pedir para você tirar o seu foco da tua dor Tirar o seu foco do teu problema E se focar agora na presença de Deus Foca-te na presença de Deus agora Porque Ele está vindo por você Pai, no nome de Jesus Cristo Nós oramos agora E nós pedimos a tua presença Diga isso ao Senhor Diga, Senhor, me conecta com o teu Espírito Me conecta com a tua presença Me conecta com a sua glória Sérgio Alencar Eu tenho uma palavra de Deus para você com certeza E a palavra de Deus que Deus me deu para você é forte demais Olha só Saltou agora diante da minha visão Tenho visão aberta Da parte de Deus Deus me deu visão aberta E saltou agora Na minha visão A palavra escrita Muitos são chamados Poucos são escolhidos Sérgio Alencar Deus está me falando isso para a tua vida Muitos são chamados Poucos são escolhidos Eu me lembro quando Deus me deu essa visão aberta Há muitos anos atrás Ele me mostrou uma tela Dessas Essas TVs de plasma E ela estava Como se estivesse desligada E passava Umas escrituras Umas escritas Do lado direito Para o lado esquerdo Passava assim Como aqueles computadores do Windows Quando estão a hibernar Está vendo? Passava E estava escrito Visão especial Deus me disse assim Estou a te dar visão especial Porque eu vou Me revelar a ti Através de visão Então muitas das vezes Quando eu estou diante de algumas pessoas Deus abre a minha visão E eu vejo Coisas Por exemplo No culto de ontem Uma irmã que veio pela primeira vez Eu olhei para ela E eu vi uma criança Uma menina Na minha visão Eu vi uma menina Nas mãos dela Deus abriu a minha visão E eu perguntei para ela Por que eu estou a ver uma menina? E ela disse Estou grávida de uma menina Então é uma visão aberta E Deus me deu essa passagem Muitos são chamados Poucos são escolhidos Para dizer que Deus tem um chamado na tua vida E esse chamado Na verdade você tem procurado um mentor E você tem sido mentoreado aqui Agora Deus está me dizendo assim Que nos próximos Nos próximos Nos últimos três meses Deus desafiou você para um novo nível Nos próximos três meses Deus vai estabelecer você nesse novo nível Enquanto você busca mais a presença de Deus Enquanto você busca mais o Espírito de Deus Ele vai te estabelecer nesse novo nível Presta atenção no que Deus está falando Há um chamado que você não pode rejeitar Deus quer usar você E vai usar você para a libertação E para a cura Essa palavra de Deus para você Louvado seja o nome de Jesus Deus abençoe Iria Jardim Que Deus abençoe você Deus abençoe sua esposa A palavra do Senhor é A chave Agora eu vi uma visão Iris Jardim Deus está Oh meu Deus Veja uma chave nas mãos de um anjo Colocando nas tuas mãos E por que ele está colocando nas tuas mãos? Porque você está orando pelo seu esposo E Deus está dizendo assim Coloquei nas tuas mãos A chave da vitória do teu esposo Porque é na área financeira É na área financeira Que Deus vai abençoar ele também Está entendendo? Por causa do teu joelho no chão Deus está te dando vitória a ti E está dando vitória para o seu esposo também Em nome de Jesus Cristo Então vamos orar agora no nome de Jesus Diga isso Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Deus abençoe ele e Neto Pinheiro Que a mão de Deus venha sobre você Sobre a graça A graça de Deus venha sobre a sua família Sobre tudo que tem a ver com você No nome de Jesus Então começa a dizer assim Senhor Enche-me do teu Espírito Santo agora Corrobora com poder No homem interior Meu Deus Olha que eu estou a sentir a parte de Deus Tem gente aqui que Se sente cansada Cansada Vou repetir Cansada Só que esse cansaço Não é apenas A ausência de força física Mas é um cansaço Que vem De um esgotamento espiritual Um esgotamento espiritual Há uma atmosfera maligna Que precisa ser removida Em você É como se fosse um espírito De sang-suga Vamos colocar essa linguagem Figurada aqui É como se fosse um espírito Sang-suga Você está a ver quando A sang-suga Ela cola na sua pele Ela começa a sugar o teu sangue E sangue é vida Sangue é vitalidade Então tem pessoas aqui Que estão a se sentir esgotadas Estão a se sentir cansadas Já não aguentam mais Totalmente desanimadas Algumas estão a se sentir peso nos olhos Parece que os olhos querem fechar Está a ver quando você está com muito sono E você não consegue abrir os olhos Os olhos pesados Tem pessoas que estão a se sentir assim Sem razão Aparente Tem pessoas que estão a sentir Ânsia de vômito Outras pessoas estão a sentir Calamandavassai Você está sentindo um peso Na sua nuca Deus está dizendo Para você agora Que Ele vai curar você Enquanto você se conecta Com a presença de Deus Ele cura você Ana Santos Deus liberta você hoje Em nome de Jesus Cristo Receba essa libertação A palavra do Senhor Para você é Se pôs o Filho Que venha sobre nós Que venha sobre nós O teu Espírito agora Que venha sobre nós A tua presença Que venha sobre nós A sua graça Nesse momento Meu Pai Nós chamamos Por ti agora Calamandavassai Calamandavassai O Santo Espírito de Deus Manifesta a sua glória Sobre nós agora Manifesta a sua presença Sobre nós agora Nós chamamos Pela tua presença gloriosa Vai chamando Pela presença de Deus agora Vai chamando Pelo Espírito de Deus agora Conecta-te na frequência Do Espírito E baixa a glória Senhor Sobre nós Sobre a nossa atmosfera Clamamos pela tua presença Agora no nome de Jesus Cristo Clamamos pelo teu Espírito Agora no nome de Jesus Cristo Calamandavassai Delevará Delevaros Delevará Delevará Salabrã Delevará Que venha sobre nós O teu Espírito Meu Pai Que venha sobre nós A tua glória Que venha sobre nós A sua presença Que venha sobre nós A sua bendita presença agora Que venha sobre nós O teu Santo Espírito Agora Pai Baixa a sua glória Sobre cada um de nós aqui Fortalece-nos em ti E na força do teu poder Fortaleça-nos na tua presença Fortaleça-nos agora Vai chamando Por ele agora Calamandavallabrande Delevará Salabagadigrevegelebos Canarabagadigrevegelebos Queremos conhecer Ser achado Ser achado Nele Ser achado Nele Calamandevalabrada Calabros Que degelevará Salabrande Que degelevará Que venha sobre nós O peso da tua glória Pai Que venha sobre nós A sua presença Hoje Enquanto nós estamos a orar Deus está fortalecendo O teu ânimo Deus está fortalecendo O teu Espírito Deus está curando O seu coração Eu vou pedir para você Dar o seu like aqui E partilhar Você não tem nem ideia O tamanho do número Das pessoas Que estão Oprimidas Por Satanás É Pessoas que estão Morrendo antes do tempo Pessoas que estão Sobre Sendo vítimas De macumba De feitiçaria E a presença De Deus Deus nos ungiu Para a libertação Deus nos ungiu Para curar Para salvar Para entregar O evangelho Da salvação Então vou pedir Para você Partilhar O máximo Que você puder Escrever aqui Nos comentários Uma palavra Profética Partilhe essa live Sete vezes Deixe o seu like Escreva aqui Seu aberto Profeta Acabei de partilhar Profetiza o seu Aberto Sobre a minha casa Seu aberto Sobre a minha família Seu aberto Sobre a minha atmosfera Que venha sobre nós Senhor O peso Da tua glória Que venha sobre nós O teu fortalecimento Tu és a nossa força Tu és a nossa força Jesus Tu és a nossa glória Jesus Entra nas nossas vidas Agora Meu pai Sobre a nossa atmosfera E baixa a sua glória Baixa a sua presença Baixa o seu espírito Receba esse fortalecimento Do Senhor agora Receba essa glória Receba essa glória do Senhor Sobre a tua vida Meu Deus Caia a tua glória do Senhor Meu Deus Meu amado já tem pessoas sendo curadas aqui tem pessoas sendo libertas vai escrevendo aqui nos comentários Débora, você acabou de partilhar essa live, o céu se abriu sobre a tua vida Débora meu Deus abriu a minha visão Débora eu vi um cachorro e eu vi uma macumba ser feita num quintal, o cachorro era um cachorro de pelúcia branco pequenino eu vi correndo dentro de uma sala e o Senhor está me dizendo assim que a macumba que foi feita e quando eu falei isso Deus me disse assim tem muita gente que tem sido atacada espiritualmente e tem sido refletido nos animais dentro de casa mas o Senhor está dizendo assim que Ele te cura agora, Ele liberta você Ele liberta a sua casa Ele tira essa atmosfera maligna da sua vida enquanto você está partilhando essa live para libertar outras pessoas Deus está entrando na tua casa receba a glória de Deus agora Deus abençoe a sua vida meu Jesus você sente a presença de Deus por favor escreva aqui nos comentários o que que você o que que o que que está acontecendo enquanto nós estamos a orar tem pessoas que estão a sentir e nós quando oramos debaixo dessa glória quando nós oramos debaixo dessa unção quando o Espírito de Deus começa a libertar muita gente começa a sentir ânsia de vômito começam a sentir dor na nuca pontadas no peito ouvem gritos portas batem animais estranhos cobra serpente escorpião bichos começam a aparecer porque essas pessoas estão se isso está acontecendo com você é porque existe uma atmosfera maligna à sua volta que Deus está expondo enquanto nós estamos orando Deus está curando e libertando você louvado seja o nome de Jesus Cristo eu pago pagão saga não sei o que que é isso eu pago em saga Deus está trazendo libertação sobre você é um espírito de desânimo sobre a tua vida que tem trazido uma amargura muito grande uma angústia muito grande mas o Senhor diz assim que depressão não será tua porção porque a oração que você fez em 17 dias o Senhor está dizendo assim que Ele ouviu a tua oração e Ele está libertando você Ele está libertando você então você que acabou de partilhar escreva aqui nos comentários partilha 7 vezes escreva aqui nos comentários profeta acabei de partilhar céu aberto sobre a minha vida céu aberto sobre a minha casa aleluia então vamos agora declarar a mão de Deus sobre as nossas vidas a Bíblia diz assim fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue nossa luta não é contra as pessoas não é contra as pessoas é por isso que nós não contraatacamos pessoas nós não não atacamos seres humanos nós atacamos demônios nós atacamos demônios nós atacamos demônios não nós lutamos contra as forças das trevas você não veio aqui o acaso escuta escuta por favor Deus está falando você não veio aqui o acaso foi Deus quem te trouxe se Deus te trouxe Ele trouxe Ele trouxe você porque Ele vai te libertar Jesus disse ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxe e se Deus trouxe você aqui agora é porque Deus vai libertar você Deus tem um milagre para você entendeu? entendeu? então você não veio aqui o acaso foi Deus quem trouxe você eu gostaria que você pudesse ativar a tua fé ativa a tua fé tem pessoas a dizer aqui profeta estou com ânsia de vômito estou sentindo arrepio vai escrevendo aqui nos comentários nós vamos orar agora você pode duvidar de palavras mas não pode duvidar de resultados Deus é Deus de resultados Sofia Zilma você acabou de partilhar essa live Deus está libertando você Joicinha você está sentindo muito bocejo Deus está libertando você oh Sofia o Senhor me diz assim há uma maldição de desamparo que está a ser anulada hoje sobre a sua vida Deus está a dizer o que afetou as tuas gerações passadas não vai afetar você eu sinto Deus aqui já tem pessoas com ânsia de vômito é de leite você está sentindo cólicas agora que nós começamos a orar começou a sentir dor no vento você que está sobre uma atmosfera das trevas escuta agora Deus vai libertar você agora eu gostaria que você pudesse chamar pela presença de Deus pelo peso da glória de Deus agora porque há anjos que foram liberados para você e estão aí você não vai poder duvidar dos resultados porque o nosso Deus é um Deus de resultados e eu quero que você ative a sua fé eu estou crendo que você está ativando a fé e declara aqui meu Deus é Deus de resultados alguém aqui que sonhou e algo surreal aconteceu no teu sonho você sonhou porque te apertaram no pescoço quando você acordou você tinha dor no pescoço e você tinha marcas de mão no pescoço tem pessoas aqui que têm sonhado cortaram-lhe no sonho e acordou com cortes cortaram o cabelo no sonho e acordou com o cabelo desapareceu com cortes no cabelo você que está sendo vítima de macumba e feitiçaria agora começa a ser liberto debaixo dessa glória debaixo dessa glória começa a ser liberto agora vamos lá vomita a macumba para fora isso é declara meu Deus é um Deus de resultados enquanto você está chamando por Yeshua Deus está libertando você Mary você está sentindo o teu corpo a queimar é libertação isso é libertação escreve aqui nos comentários o que está acontecendo Horácio estou com uma dor na cabeça você está sendo liberto agora dessa opressão começa a ser liberto agora a macumba que foi feita eu vejo aqui uma irmã eu vi alguém de nome Soraya Soraya eu vi você indo para um apartamento visitar uma mulher vocês foram as duas e ela fazia trabalho de comunicação com espíritos espíritos e desde que você foi consultar essa mulher você começou a sentir uma rejeição e os homens começaram a sentir a sentir mau cheiro em você sem razão nenhuma Deus está a dizer que a macumba que foi feita contra você está sendo cancelada agora se você fala em línguas começa a falar em línguas agora língua dos anjos começa a ser liberto agora meu amado o mais belo entre milhares e milhares meu Deus começa a ser liberto agora começa a dar glória a Deus se você não fala em línguas dá glória a Deus chama pela presença de Deus tem pessoas tem pessoas sendo libertas Elaine você está sendo liberta agora peso no pescoço Vanessa está sentindo arrepio está sentindo ânsia receba a libertação agora vai vomitando essa macumba para fora vai vomitando essa feitiçaria para fora agora receba a libertação agora receba a libertação agora em nome de Jesus eu sinto Deus aqui meu Deus eu sinto Deus aqui repita isso meu Deus é Deus de resultados fala isso meu Deus meu Deus é um Deus é Deus de resultados e Ele vai entrar com resultados na minha vida na minha casa na minha saúde na minha vida espiritual ministério nas minhas finanças Deus vai entrar com resultados Cássia Vieira a sua filha está com dores nas costas olha só você que está com dor agora você está com ânsia de vômito você que sentiu algo quando nós estávamos a orar vai escrevendo aqui nos comentários por gentileza Deus de libertação Ele está libertando você e você que acorda com marcas no corpo você tem sonhos de terror e você acorda com marcas no corpo escreva aqui nos comentários eu quero fazer uma oração por você eu quero fazer uma oração por você você que está com ânsia de vômito você que está vomitando enquanto nós estamos a orar escreva também aqui nos comentários você que ouve vozes você vê vultos escreva aqui nos comentários e enquanto nós estamos a orar o que está acontecendo escreva aqui eu sei que Deus está na minha vida e eu sei que Deus está operando tá Deus está libertando você Deus está curando você Deus está libertando você Deus está curando você glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus glórias sejam dadas ao nome de Jesus meus Jesus amados coloca a mão sobre o seu peito e fala assim eu não sou casa de Satanás eu não sou morada de demônios o meu corpo não é o templo das enfermidades das doenças fala isso por favor há um anjo de cura e libertação que foi que está aí onde você está irmã ali está sentindo um cheiro estranho a macumba que foi feita contra você está exposta esse cheiro que você está sentindo é o cheiro da macumba que eles fizeram Deus está expondo isso está arrancando de você está libertando você agora nosso Deus é um Deus de resultados receba a libertação receba a cura receba a mão de Deus em nome de Jesus meu Jesus diga isso mesmo eu sou casa de Deus eu sou casa de Deus diga isso eu sou casa de Deus eu sou morada de Deus fala isso eu sou casa de Deus eu sou morada de Deus eu não sou casa de doença eu rejeito toda doença agora eu rejeito toda feitiçaria agora eu rejeito todo trabalho da macumba feito contra mim paz do senhor quem fala está na China meu Jesus nesse momento está na China já são meia noite já são meia noite aí na China já sim profe a nossa irmã está aqui no Instagram está na China nesse momento é isso? o que é que está a sentir enquanto caiu meu Jesus caiu oh meu Jesus eu estou no Instagram profeta Tony Calado estou também no Facebook profeta Tony Calado estou no Youtube Verbo Vivo TV e estou orando por pessoas as pessoas estão a sentir ânsia de vômen estão a sentir dores estão a sentir pontadas e eu quero dizer para você que isso é libertação Deus está expondo o mal e sempre que eu estou a orar se você foi vítima de macumba foi vítima de alguma feitiçaria e existe uma atmosfera das trevas sobre a sua vida existem essas manifestações porque os anjos do senhor estão a obrigar os demônios a sair da sua vida entendeu? então eu quero orar por você eu quero orar por você e quero declarar que a libertação chegou na sua vida escreva aqui nos comentários e diga assim eu sou casa de Deus eu não sou casa de demônios todo espírito maligno vai cair por terra agora vai cair por terra agora escreva isso aqui diga assim vai cair por terra agora está saindo agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus cadê a irmã Neuza sumiu você que está vomitando louvado seja o nome de Jesus Cristo a paz do senhor irmã tudo bem a paz tudo fala a partir de onde São Sebastião do Brasil é Bahia Bahia ok o que estava acontecendo durante a oração eu estava sentindo uma sensação de medo medo isso razão ok medo medo isso aconteceu durante a oração já estava mas durante a oração a oração aumentou sabe o que eu vi agora na minha visão abriu a minha visão eu sou profeta de Deus eu vou falar conforme eu vi eu vi um lugar de trabalho vi um lugar de trabalho na minha visão eu vi uma televisão pendurada vi uma TV pendurada e eu vi mulheres a entrarem dentro desse trabalho para serem tratadas e vi roupas a senhora está entendendo? eu disse eu vi um lugar de trabalho onde mulheres vão para fazer tratamento de cabelo tratamento de unha tratamento essas coisas de estética e do outro lado eu vi roupas como se estivessem penduradas na montra assim para venda a senhora está entendendo? sim e eu vi um trabalho de macumba que foi feito eu quero orar por si eu vi você na visão eu estou a falar conforme eu estou a ver na visão eu vi você segurando uma criança uma menina na minha visão eu vi você segurando uma criança uma menina e o Espírito do Senhor me disse assim fala para ela que todo espírito maligno que tem destruído a família vai ser cancelado hoje em nome de Jesus porque a promessa de Deus não morreu para você está entendendo? há um Espírito que diz para você se matar há um Espírito que diz para você desaparecer Deus está curando você hoje em nome de Jesus a macumba foi feita no estabelecimento e é para você não ser feliz é para destruir a sua casa mas o Senhor vai libertar você agora entendeu? pegou a visão a irmã? está onde nesse momento? coloca a mão sobre a tua cabeça por gentileza em nome de Jesus ora aqui comigo vamos orar pela irmã nós oramos agora e ordenamos esse Espírito do medo que deixa ela agora esse Espírito das trevas vai soltar ela agora vamos larga ela agora no nome de Jesus pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus receba libertação receba a cura receba a mão de Deus agora solta ela no nome de Jesus Cristo toda a macumba saia agora isso larga ela no nome de Jesus Cristo solta ela no nome de Jesus Cristo a partir de hoje ela está liberta ela vai dar certo ela vai funcionar vai funcionar a família não será destruída diz o Senhor dos Exércitos louvado seja o nome de Jesus amém e graças a Deus amém glória a Deus louvado seja o nome de Jesus tem quantos irmãos a irmã mora com quem mora eu meu filho meu filho e meu marido só que meu marido está viajando trabalhando está trabalhando olha Deus Deus me disse assim que a promessa que ele te deu da menina não morreu amém entendeu Deus fez uma promessa para si não morreu essa promessa amém e o seu marido não vai ter acidente tá bom porque ele já escapou amém glória a Deus e a promessa de Deus não morreu parabéns que Deus abençoe sua vida um abraço é forte louvado seja o nome de Jesus então Deus está libertando pessoas aqui e é maravilhoso ver a mão de Deus a operar a libertar pessoas e eu só chamei essa irmã porque é um exemplo daquilo que Deus já está fazendo por você na verdade eu não preciso chamar você para você saber que Deus está te libertando basta você crer você está liberto você está curado e a mão de Deus está sobre você e sobre a sua casa e sua família amém louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré eu tenho uma palavra de Deus para você eu tenho uma palavra de Deus profética para você que está aqui no Facebook no Insta eu vou pedir para você vir agora comigo para o Youtube canal Verbo Vivo TV que eu vou orar por você eu estou ao vivo no Youtube também canal Verbo Vivo TV vem agora tá e eu vou entregar esse recado de Deus existem seis coisas que atualmente você está perdendo por você negligenciar isso que eu vou falar e você não tem ideia do que você está perdendo tá você está perdendo coisas extraordinárias só por você não ler a sua a sua bíblia e não meditar na palavra de Deus você está perdendo então vou pedir para você partilhar o máximo que você puder deixa o seu like aqui deixa Deus te usar como um canal de bênção deixa o seu like partilha paz do senhor irmã está na China é isso? está na China sim que bênção e o que que aconteceu quando nós estávamos a orar? teve uma muita dor de cabeça a cabeça começou a latejar a doer? muito pesada muito pesada Deus está a dizer assim que o mal que foi lançado contra ti está quebrado porque nos sonhos você teve uma batalha espiritual você estava a lutar nos sonhos e apareciam figuras estranhas dentro do teu sonho você não sabia identificar várias figuras estranhas e de repente apareceu também pessoas que já faleceram pessoas que já faleceram aparecendo nos seus sonhos eu quero orar para cancelar todo o espírito de morte na tua família e dizer para você que o plano e o projeto de satanás em relação a sua vida não vai funcionar em nome do senhor Jesus Cristo Deus vai te levantar e o espírito da inveja vai cair por terra é uma nova fase Deus vai honrar a sua vida Deus vai restabelecer tudo em nome de Jesus Cristo porque até foi feito também uma macuma contra o seu marido eu vi um ataque vai me confirmar isso ele sentiu o coração dele parecia que ia morrer ele sentiu o coração dele acelerou e depois começou a diminuir a diminuir a diminuir e ele ficou com muita dor quando é que isso aconteceu? Deus está curando ele hoje está dizendo assim que vai levantar ele a macumba foi feita no trabalho foi feita no trabalho mas o senhor está desfazendo todo o mal e o senhor ainda vai levantar mais e mais vocês em o nome do senhor Jesus Cristo coloca a mão na cabeça há um anjo de Deus na tua frente agora e esse anjo está tocando na tua cabeça ok e para saber mesmo que Deus está falando na minha boca essa dor que você está sentindo quando terminar essa oração vai desaparecer vai desaparecer agora mesmo pai no nome de Jesus o anjo do senhor está tocando você também que está aí receba isso no nome de Jesus o anjo do senhor está tocando em você agora agora o fogo do Espírito Santo está tocando em você agora ele está removendo esse peso esse fardo essa atmosfera maligna agora o espírito da estreva o espírito do dragão está saindo agora em nome de Jesus Cristo receba cura agora eu conto um conto dois conto três glória a Deus está feito mexa a cabeça mexa a cabeça está curada em nome do pai do filho do Espírito Santo como é que se sente estou bem profeta estou bem estou leve está leve sim e queria dizer profeta o sonho que o profeta estava dizendo é verdade eu sonhei que se fosse um praia um senhor do mar e o povo e de repente cada medida eu quero dizer que ele está tomado sem leão ok depois deram um corrido no marco está cancelado esse mal em nome de Jesus parabéns Deus abençoe você está curada Deus abençoe um abraço estamos juntos amém oh que benção é maravilhoso o agir de Deus então vou convidar você que está aqui no insta você que está no facebook vem agora correndo eu tenho uma palavra de Deus para você no youtube canal Verbo Vivo TV estou aguardando por você vem daí que eu quero falar para o seu coração em nome de Jesus até já meu amado é o mais belo milhares e milhares louvado seja o nome Jesus Deus abençoe Dani Cruz eu declaro transformação e mudança na tua vida libertação sentimental financeira e a unção de Deus está sobre a sua vida pode crer que Deus está operando Dani basta você ativar a tua fé Deus já operou na sua vida amém louvado seja o nome de Jesus Cristo eu vou falar sobre cinco coisas creio que isso são seis coisas seis coisas seis coisas que você está perdendo escreva isso nos comentários eu estou a escrever aqui também perdendo por não ler a sua bíblia seis coisas que você está perdendo por não ler a sua bíblia olha só que forte seis coisas que você está perdendo por não ler a sua bíblia você tem que ler a palavra de Deus que lei de ano caíres caíres profeta estou muito feliz minha bebê nasceu Sofia foi uma luta mas vencemos só peço oração eu declaro a mão de Deus sobre você e sobre a tua família cleidiana que a graça de Deus venha sobre você meus parabéns pela sua bebê amém angelita oliveira profeta uma palavra para mim meu esposo 24 anos casados hoje Deus te abenço Deus te abenço que benço 24 anos não são 24 dias Deus tem tato com vocês e é uma transformação progressiva amém talvez vocês andarem de mãos dadas o Senhor está a dizer assim que a oração que você fez a oração que você fez Deus vai fazer com que vocês andem de mãos dadas num só propósito num só alvo servindo ao Senhor juntos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré portas abertas em nome de Cristo Deus abençoe angelita angelita oliveira profeta uma palavra angelita oliveira Deus abençoe chel dom Fernando pastor tem uma promessa muito grande financeira mas não alcanço me dá uma direção divina faça de Jesus o teu patrão e o teu promotor teu patrão e o teu consultor e vai suceder faça uma aliança com Deus e nessa aliança com Deus você vai dizer Senhor eu serei um pilar da tua obra e Deus vai fazer com que aquilo que está travado seja destravado amém louvado seja o nome de Jesus então vamos para o recado de Deus nós estamos no Youtube agora e estamos com deixa eu ver quantas pessoas estão aqui ao vivo agora estamos com 905 pessoas ao vivo já deram like 700 pessoas está faltando 200 pessoas dar o seu like você que ainda não deu seu like toma um tempinho do seu tempo para dar o seu like por gentileza é importante não é para me agradar mas é para que o Youtube entenda que você gostou do vídeo e assim ele encaminha para mais pessoas também serem abençoadas faça isso se você está a ser abençoado se não está não é obrigado a fazê-lo amém muito obrigado pelo seu like você é benção obrigado estamos subindo 756 likes subindo louvado seja o nome de Jesus obrigado Jesus estamos com 829 likes muito obrigado Deus abençoe você é uma bênção vamos para o recado de Deus já já eu vou fazer uma oração forte para você mas agora eu preciso entregar a palavra de Deus que ele me deu para ti então vamos para isso seis coisas seis coisas seis coisas que você atualmente está perdendo você não imagina por não ler a sua Bíblia não meditar na palavra de Deus seis coisas que você está perdendo por não ler a sua Bíblia primeira coisa você está perdendo conhecimento você está perdendo sabedoria de Deus você está perdendo conhecimento e você está perdendo sabedoria de Deus anota esse versículo por gentileza Oseias capítulo 4 versículo 6 Oseias 4 6 diz assim o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento porque tu rejeitaste o conhecimento também também eu te rejeitarei olha só que forte então quando você não medita a sua Bíblia não medita na palavra de Deus e eu não estou a dizer somente ler a Bíblia mas também estou a falar em meditar existem duas coisas que você adquire ao meditar você adquire conhecimento que livra você da destruição conhecimento e você adquire sabedoria de Deus que é a revelação que vem da meditação o Espírito Santo ilumina os teus olhos nós temos a palavra de Deus logos mas nós também temos a rema então quando você lê a Bíblia junto com o Espírito Santo isso se chama meditação e ao meditar na palavra de Deus ele te dá luz e revelação coisas que você já conhecia mas não tinham vida as palavras começam a ganhar vida sentido e direção para você então você ganha conhecimento e ganha sabedoria de Deus quando você medita lê e medita na palavra de Deus é bênção você costuma meditar na palavra de Deus você costuma a ler a palavra de Deus amém a segunda coisa que você perde quando você deixa de meditar de ler a sua Bíblia e meditar na palavra de Deus você perde a fé escreve aqui nos comentários perder a fé você perde a fé vou te dar um versículo aqui Romanos capítulo 10 versículo 17 Romanos 10 17 diz o seguinte ora a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus o que é fé Romanos capítulo Romanos não desculpe Marcos capítulo 9 versículo 23 diz assim tudo é possível para aquele que crê Hebreus capítulo 11 versículo 1 em diante diz assim que a fé é prova das coisas que não se vêem a fé é a prova daquilo que não se vê a fé ela já tem convicção daquilo que ainda não aconteceu fé é prova do invisível fé é um fato daquilo que ainda não se não se tocou então o que é fé a fé faz com que coisas impossíveis se tornam possíveis todas as promessas de Deus maravilhosas extraordinárias como por exemplo salvação libertação cura bênção todas essas promessas de Deus não vão acontecer chamado dons não acontecerão sem que você tenha fé então a fé é extremamente importante e de onde é que vem a fé segundo esse versículo a fé vem de ouvir a palavra ouvir e ouvir a palavra pela palavra de Deus então quando você não medita não lê a sua bíblia porque tem dois tipos de ouvir aleluia louvado oh glória a Deus isso aqui é revelação que Deus me deu nunca li isso em lado nenhum foi Deus quem me revelou isso a fé não vem não vem por ouvir a palavra mas por ouvir através da palavra ouvir a palavra é ler que é extremamente importante ler a bíblia ouvir a pregação mas ela está dizendo assim que a fé vem por ouvir pela palavra quer dizer que você ouve o Espírito Santo quando você lê a bíblia quando você medita na palavra de Deus essa voz do Espírito Santo que vem através da meditação não se esqueça de deixar o seu like aí tá bom não se esqueça de deixar o seu like é que traz a fé então a fé vem pela voz do Espírito Santo na palavra aleluia está a ser bênção para você louvado seja o nome de Jesus então partilha nos grupos que você está inserido no Facebook Whatsapp Instagram deixa Deus te usar e deixa o seu like alguém fez uma pergunta aí profeta e quando eu leio a bíblia e não entendo fala com o Espírito Santo o Espírito Santo vai te dar sabedoria se você lê a bíblia e não entende é por isso que eu estou a dizer que precisamos de revelação na meditação você lê e pede sabedoria de Deus amém louvado seja o nome de Jesus então primeiro estamos no segundo ponto você perde a fé terceiro ponto você perde o temor de Deus meu Jesus isso aqui é extremamente importante temor de Deus ai 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 temor de Deus você perde o temor de Deus terceiro perde o temor de Deus vou dar um versículo aqui salmos de número 119 anota aí por gentileza 119 verso 9 até o versículo 11 diz o seguinte observarei os teus estatutos não me desamparastes totalmente com que purificará o jovem o seu caminho observando conforme a sua palavra com todo o meu coração eu te busquei não me deixes desviar dos teus estatutos dos teus mandamentos escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti então quando você deixa de meditar na palavra de Deus de ler a Bíblia você começa a perder o temor de Deus quando eu digo o temor de Deus eu não estou a falar de medo terror não estou a falar do medo do terror eu estou a falar da reverência da reverência que você deve a Deus e da soberania de Deus ok isso é que é temor reverenciar a Deus e estar consciente da soberania de Deus e da supremacia de Deus sobre você e sobre todas as coisas e das consequências advindas de desobedecer a palavra de Deus então você perde o temor de Deus não existe uma desgraça maior do que essa perder o temor de Deus perder o temor de Deus é perder o relacionamento é o princípio da queda perder o temor de Deus princípio da destruição é louvado seja o nome de Jesus então já falamos sobre perder o conhecimento a sabedoria de Deus já falamos sobre perder a fé segundo ponto agora o terceiro ponto temor de Deus agora vamos para o quarto tempo o quarto ponto você perde a imagem de Deus meu Deus isso aqui é muito forte você distorce a imagem de Deus você perde a imagem de Deus Romanos capítulo 1 versículo 23 Romanos capítulo 1 versículo 23 preste atenção grava esse versículo por gentileza diz assim e mudaram a glória do Senhor a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível de aves e de quadrúpolos e de répteis quando você deixa de meditar na palavra de Deus de ler a sua bíblia você perde a imagem de Deus e você distorce a imagem de Deus aqui está um exemplo Deus não é homem ok Deus não é animal então por isso é que muita gente está a fazer estátuas de animais e adorar adoram a vaca adoram animais adoram homens adoram astros essas pessoas não têm conhecimento de Deus porque elas perderam a meditação a leitura elas não leem a palavra de Deus então elas perderam a imagem de Deus e distorceram a imagem de Deus entendeu vamos para o ponto seguinte está a ser bênção para você escreva aqui nos comentários por gentileza o último ponto é o mais forte que eu vou falar aqui então é necessário que você fique aqui até o final para receber essa graça que Deus deu para você próximo ponto que eu quero falar de extrema importância é que você perde o sucesso quem quer suceder você gostaria de suceder em tudo que você fizer quem gostaria de prosperar eu às vezes fico assim admirado eu não concordo com o exagero da doutrina da prosperidade existem pessoas que só falam sobre prosperidade 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 e distorcem o evangelho o evangelho não é sobre prosperidade mas prosperidade está dentro do evangelho nós temos que reconhecer isso quem ama a palavra de Deus quem lê a palavra de Deus quem conhece a palavra de Deus vai saber que prosperidade foi Deus quem criou entendeu a bíblia diz que a bíblia diz assim que antes de Deus criar o homem primeiro criou o que? criou o jardim jardim do Éden era a prosperidade autêntica não faltava nada para o homem tinha tudo o que ele precisava isso é prosperidade prosperidade tem que ser espiritual emocional e também física material entendeu? então prosperidade não é coisa do diabo a pobreza doença miséria falta veio depois que o pecado entrou quando o pecado entrou no mundo miséria a prosperidade saiu a prosperidade foi afetada entendeu? vou ler um versículo aqui para dar para você não se esqueça de deixar seu like aí partilhar Deus está usando você amém veja só daqui a pouco eu vou falar o último mais forte dessa sessão Josué capítulo verso 7 até o 8 diz o seguinte abre o seu ouvido por gentileza como é que está a falhar o som meu Deus esse Senhor Jesus da glória esse som esse som amados ficou melhor o som? melhorou o som? dá para continuar? se tiver a falhar você me fala que eu dou uma ajeitada aqui depois ela melhora um pouquinho já muita gente caiu aqui da live então vou pedir para você agora deixar o seu like você que não ainda não deu o seu like deixa o seu like agora deixa Deus te usar como um canal de bênção deixa eu controlar aqui o som ok está bom o som ok está bom o som está bom Deus abençoe a vida de Kleiber Mendonça seis anos sozinho lutando pela libertação da minha esposa me ajude eu quero que você faça o jejum de três meses que eu dou para esses casos difíceis principalmente na área de relacionamento não se assuste que não são três meses diretos são várias sessões de jejum que você faz durante três meses eu tenho aqui como capa do canal do canal Verbo Vivo TV o vídeo que diz assim três meses de jejum o mais poderoso assista as instruções estão lá e você vai fazer várias sessões de jejum durante esse tempo sua vida será mudada amém louvado seja o nome de Jesus então vamos para o versículo Josué capítulo 1 verso 7 até o 8 sucesso você perde sucesso você perde prosperidade quando você deixa de meditar na palavra de Deus veja porquê tão somente esforça-te esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo conforme nele tudo conforme a toda lei que meu ser Moisés te ordenou dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares agora veja não se aparte não se aparte de tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque assim então farás prosperar o teu caminho olha só e serás bem sucedido prosperar o teu caminho e ser bem sucedido é forte né muito forte prosperar o teu caminho e ser bem sucedido quer prosperar medita na palavra de Deus porque Deus vai te dar segredos vai te dar direção vai te dar instrução e você vai suceder vai suceder aleluia o som está bom ou hum esse som meu Jesus amado o som está bom porque Deus vai te dar segredos vai te dar direção tá, tá bom o som está bom louvado seja o nome de Jesus último que eu falei que é muito forte último ponto último ponto você não vencerá batalhas espirituais sem a palavra de Deus porque você está desarmado o que é que você perde quando você deixa de meditar você perde batalhas espirituais você perde batalhas espirituais meu Deus olha só para isso quando você deixa de meditar você perde batalha espiritual vou te dar o versículo aqui que eu quero que eu estou a dizer aqui Efésios livro de Efésios Efésios no capítulo 6 versículo 17 veja só o que a Bíblia diz Efésios 6 17 tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus sem a palavra de Deus a meditação você não tem espada você não vence batalhas espirituais você não vence lutas espirituais Neuza Bueno você vai ser liberta você vai ser curada hoje tá bom? então para você vencer batalhas espirituais você precisa da espada que é a arma que Deus nos deu contra Satanás porque que você vai dizer diante de Satanás se ele projetou uma doença para você você vai dizer assim simplesmente sai doença só isso não funciona você tem que pegar na arma de Deus pega na arma de Deus na espada de Deus pega na desculpa pega na espada de Deus vou exemplificar aqui pega na espada de Deus e ataca o inimigo o que é a espada de Deus? a palavra de Deus tá bom? quando você tem a palavra de Deus você vence batalhas espirituais louvado seja o nome de Jesus é forte né? agora quero orar por você vou pedir para você escrever aqui os seus comentários nos comentários o teu pedido de oração que eu quero orar por você não se esqueça meu querido e amado irmão de deixar o seu like aqui e copiar esse link depois da da live terminar e mandar para os teus amigos teus contatos para que eles também sejam abençoados amém? escreva o seu pedido de oração aqui que eu vou orar por você agora você vai ser liberta vai ser curada antes eu peço eu vou fazer uma oração de resultados e eu digo sempre Deus é Deus de resultados você duvida de palavras mas não duvida de resultados Deus aqui tem feito coisas surreais amém? pega a sua água por favor vai correndo pega uma garrafinha de água um copo com água que eu vou orar consagrando a Deus faz isso rápido 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 e vamos orar Deus vai curar vai libertar e vai abençoar você escreve o seu pedido de oração aí que nós vamos orar por você agora e não se esqueça depois de me mandar o seu testemunho no instagram profeta Tony Calado lá nos comentários tá me manda o seu testemunho lá nos comentários no instagram profeta Tony Calado depois no último vídeo que eu fiz ou na última postagem que eu fiz você nos comentários vai lá escreva profeta tem um testemunho no direto nas mensagens assim me facilita localizar a tua mensagem porque são milhares de mensagens literalmente eu estou super super atrasado muitas mensagens imagina o que até eu acho que eu tenho 178 mil seguidores ali no no tenho 178 mil seguidores no instagram tá e todos eles mandam várias mensagens até pessoas que nem me seguem mandam mensagem um monte de mensagens eu não consigo localizar todas as mensagens por isso é que é importante você ir lá nos comentários se tiver testemunho escreva profeta tem testemunho no direto me dá facilidade de localizar a tua mensagem amém está pronto para oração preparou seu copo com água porque que eu oro com copo com água porque a bíblia diz assim que jesus ele curou o cego um gil com saliva com lodo e mandou e lavar-se no tanque de siloé e ele foi curado quando ele se lavou no tanque de siloé deus mandava um anjo do céu que movimentava as águas do tanque de betesda e as pessoas eram curadas e libertas quando entrassem lá então vamos orar segundo a palavra de deus está pronto posso orar já tenho seu copo com água aí profeta o que vai acontecer nessa oração essa oração tem a ver com anjos de deus os anjos vão ser liberados vai ir até onde você está e vai tocar nessa água e você vai receber da parte de deus crê nisso bora lá pai no nome de jesus eu oro agora eu oro agora no nome de jesus cristo que o senhor envia o teu anjo agora e toca nesse copo com água abençoa esse homem e essa mulher no seu pedido de oração causa na justiça família casa própria casamento saúde cura área profissional área dos vícios libertação entra agora com providência pai há um anjo do senhor na frente do teu filho e da tua filha que esse anjo toque nela agora e toque nessa água com o poder da cura o poder da libertação no nome de jesus eu oro agora no nome do senhor jesus e eu declaro cura completa ao tomar dessa água essa água já não é mais uma água comum ela foi afetada pelo sangue de jesus e pelo poder do espírito santo foi afetada pela glória de deus sangue de jesus agora agora no nome de jesus receba cura receba cura no nome de jesus cristo poder de ressurreição de cristo os demônios vão sair pessoas vão vomitar macumba pessoas vão ser libertas pessoas vão ser curadas agora no nome de jesus cristo toma dessa água está consagrada e dá nos teus também e me escreva aí os testemunhos eu declaro a mão de deus a cura a libertação vai vomitando agora a macumba para fora vai vomitando a feitiçaria para fora agora isso seja curado agora seja liberto agora seja curado agora seja liberto agora é a mão de deus sobre você escreva aqui nos comentários porque você está curado você está liberto roberta beta receba a graça divina sobre a sua vida sobre a sua casa e sua família no nome de jesus cristo declara a mão de deus viviane você está com ânsia de vômito deus eu estou eu estou a ver eu estou a ver algo como segurança social e o espírito do senhor diz assim que há uma bênção chegando para você receba a cura e a libertação no nome de jesus cristo liliana arauz há um chamado de deus na sua vida deus está chamada missionária receba a graça divina unção profética sobre a sua vida stefane gomes a cura entra no seu corpo hoje la mandava na maçã neusa bueno o anjo do senhor está tocando em você agora está curada está liberta pelo poder do espírito santo silvania ramos você está curada hoje receba a glória de deus em nome de jesus cristo amém e graças a deus escreva aqui nos comentários o que aconteceu não se esqueça mais logo nós temos a nossa live das 20 horas entre as 20 e 21 horas aqui no canal horário do brasil e meia noite uma hora da manhã horário de angola horário de portugal horário de moçambique mais uma hora de avanço aqui no nosso canal subscreva o canal ativa o sino deixe seu like estamos juntos e se inscreva no canal